Como muitos aqui já cansaram de ouvir, o marco para as histórias dos games foi a guerra das empresas Nintendo e a Sega, justamente com seus consoles que eram o Mega Drive e o Super Nintendo. Uma das melhores coisas que aconteceu nessa época foi a grande quantidade de jogos que foram se destacando por serem icônicos em cada plataforma, sendo um melhor que o outro, justamente para poder vencer a guerra. Então nesse vídeo eu vou chamar meu amigo Renan do canal antiquário dos games, então já vá deixando seu like aqui no vídeo porque agora vamos relembrar os jogos marcantes do Mega Drive. Golden Axe Não tem como fugir dos clássicos nesse vídeo, então vamos começar com Golden Axe, um hack slash que nos coloca no controle de personagens dentro de um mundo medieval, com combates que vão desde a aldeia sendo atacadas e até mesmo em cima de um corpo de uma tartaruga, além de poder usar várias magias em seus combates. Aqui nós controlamos alguns heróis que devem derrotar Death Adder, que capturou o rei e sua filha e que promete destruir o Golden Axe, símbolo do reino. Esse aqui é um dos clássicos do Mega Drive que merece ser jogado. Fala ai pessoal, eu sou o Renan do canal antiquário dos games, e acho que pra gente continuar essa lista, vale mencionar o game The Revenge of Shinobi, que é uma sequencia direta do clássico do Master System. Nesse game temos que controlar o ninja Joe Musashi em uma jornada contra o sindicato do crime Neo Zid, que sequestrou sua noiva. O jogo tem uma arte impecável pra sua época, passando por várias fases com cenários que parecem pinturas. Fora o fato de que o jogo se baseia em artes ninja, então podemos usar shurikens, espadas e até ninjutsu para montar estratégias de ataque contra nossos inimigos e os chefes durante todo o jogo. OutRun, um jogo adaptado diretamente do arcade que praticamente criou todos os padrões que nós conhecemos entre os jogos de corrida até hoje, como a visão traseira de um carro, elementos nas curvas e também um tempo para poder calcular seu tempo de jogo no modo arcade. O jogo em si não tem uma história muito concreta, mas é um desafio que deve se passar por vários cenários pilotando um conversível vermelho em diversos locais localizados no mapa dos Estados Unidos, com um simples objetivo, chegar ao final. Vale muito a pena conferir, bem que poderíamos também, né, ter um jogo desses aqui hoje em dia no celular, não é não? Streets of Rage é um jogo no estilo beat em up que foi uma resposta da SEGA à exclusividade do game Final Fight para Super Nintendo na época. Nesse jogo, controlamos jovens ex-policiais que devem enfrentar líderes de gangues em busca de aniquilar a organização criminosa que controla a cidade. É um jogo melhor do que o outro, só explicando assim, com uma porradaria frenética e em destaque um recurso que tem no primeiro game, onde podemos usar um especial, que é o chamado de polícia, que pode trazer um tiro diferenciado para derrotar os nossos inimigos. O tiro varia de acordo com o personagem que utilizou o chamado, mas o nível de dano ainda é o mesmo. Duas dicas que eu deixo para vocês. Primeira, pesquisem o game Streets of Rage Remake. É um jogo feito pela empresa Bomber Games, que soma toda trilogia num único game e ainda adiciona recursos como cutscenes e armas. Segunda dica, é claro, jogue com um amigo. Em Streets of Rage, a única coisa melhor do que distribuir porrada sozinho é distribuir porrada com amigos. Sonic Não poderíamos deixar de falar sobre o mascote da SEGA que colocou a empresa no topo e no coração de muitos jogadores como nós. Sonic praticamente foi desenvolvido pensando na capacidade do Mega Drive. A velocidade dele é totalmente ligada ao chip de processamento rápido que o Mega Drive tinha na época. Além de que, o jogo inovou pelos conceitos de velocidade e corridas em loops. O jogo gerou uma franquia que neste ano ainda está completando 25 anos. Qualquer um dos jogos em sua trilogia deve ser jogado. Porém, como este vídeo aqui é sobre franquias e jogos icônicos, então vou falar logo o primeiro que iniciou toda essa história e essa franquia aqui que está até hoje. Isso aqui é tudo povo, obrigado por ter assistido este vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e tenho que lembrar a vocês que este vídeo foi totalmente editado pelo meu amigo Renan do canal de Core dos Games. É isso aí pessoal, e se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho sobre jogos antigos, eu sempre estou trazendo conteúdo novo para o meu canal. Eu não gosto assim de falar sobre coisas só mainstream, eu gosto de abordar jogos clássicos de um todo. Também tenho planos de ir em lugares que tenham arcades e jogar lá também e contar como é que é para ter um conteúdo diferenciado no YouTube que eu sinto falta disso particularmente, então eu decidi eu mesmo criar esse tipo de conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal a se fortalecer, dá uma passada lá, assiste o vídeo, se inscreve se gostar e é isso aí. Isso aí povo, ficaremos por aqui, muito obrigado por ter nos assistido, clique aí no próximo vídeo para acompanhar outros trabalhos nossos e o canal do Renan, obrigado por ter ficado aqui, fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.